Que tal nós dois numa banheira de espuma? Eu quero pouca e entendo, doutifanente, sem culpa nenhuma Fazendo massagem, relaxando a tensão, em plena vagabundade Com toda disposição, falando muita bobagem, esfregando com água e sabão Que tal nós dois numa banheira de espuma? Eu quero pouca e entendo, doutifanente, sem culpa nenhuma Fazendo massagem, relaxando a tensão, em plena vagabundade Com toda disposição, falando muita bobagem, esfregando com água e sabão Lá no reino de Afrodite, o amor passa dos limites Quem quiser que se habilite, o que não falta é apetite Que tal nós dois numa banheira de espuma? Eu quero pouca e entendo, doutifanente, sem culpa nenhuma Fazendo massagem, relaxando a tensão, em plena vagabundade Com toda disposição, falando muita bobagem, esfregando com água e sabão Lá no reino de Afrodite, o amor passa dos limites Quem quiser que se habilite, o que não falta é apetite Lá no reino de Afrodite, o amor passa dos limites Quem quiser que se habilite, o que não falta é apetite Lá no reino de Afrodite, o amor passa dos limites Quem quiser que se habilite, o que não falta é apetite Lá no reino de Afrodite, o amor passa dos limites Quem quiser que se habilite, o que não falta é apetite Lá no reino de Afrodite, o amor passa dos limites Lá no reino de Afrodite, o amor passa dos limites Quem quiser que se habilite, o que não falta é apetite Lá no reino de Afrodite, o amor passa dos limites Quem quiser que se habilite, o amor passa dos limites Legenda Adriana Zanotto